Programa Espaço Radical, só o creme! Piter Radical, é só o creme! Música Maria Mary, está Fala maravilha Todo ano, desde a primeira edição do Amazon Film Festival, que é décima agora, Maria Malagueta está sempre marcando presença como convidada de honra, papai. Como convidada especial, mas estou no roteiro que, se Deus quiser, vai passar esse ano, que é do Arnaldo Barreto, que ainda está no processo de ser eliminado ou não. O processo de ser eliminado? Eu não, entendeu? Porque a gente entra, a gente não sabe se a gente vai ficar ou não, mas eu espero que a gente fique aí com esse roteiro, que é maravilhoso, o roteiro do Arnaldo Barreto, que também está aqui com a gente hoje. O programa Espaço Radical é? Só o creme, meu amor. O selinho da Putilari não dá, mas vai ser o selinho do Peter. Ana Rosa, essa atriz, mega atriz, fala pra gente dos seus projetos agora, pro início de 2014 ou mesmo pro final do ano de 2013. Eu estou gravando uma minissérie na HBO, chama O Negócio, que deve ir ao ar em março. E tem uma peça, uma comédia, Camas Redondas Casais Quadrados, que fizemos uma temporada no Rio de Janeiro e agora vamos sair em excursão. Puxa, que beleza! Fala pra gente, o que você achou do Amazon Film Festival? Uma delícia, adorei. O festival está lindo, né? A recepção aqui é super calorosa. Vocês todos estão de parabéns, estou muito contente por estar aqui. O programa Espaço Radical é? É só o creme. Estamos aqui com essa mega estrela, Ingra Liberato, que vai falar pra gente dos seus novos projetos, o que vem pela frente em relação a peça, filme, novela, você que é assim, multicultural. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Manaus de novo, tão perto dessa floresta. Nesse calor! Não, o calor eu adoro, eu não gosto muito do frio ali de dentro, mas adoro o calor e estar perto aqui dessa floresta, dessa magia. Nossa, é muito forte e é muito inspirador. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. E projetos, tem um filme meu que vai ser lançado agora em dezembro, que é um filme da Tânia Lamarca, chama Ensaio. É um filme bem bonito, tem muita coisa de dança moderna, dança contemporânea. É um longa? É um longa, é. Mas é uma história muito interessante. Eu acho que o pessoal daqui vai gostar muito. Chama Ensaio, fiquem atentos. Mas eu tenho as minhas ideias também. Se Deus quiser, um dia eu venho aqui fazer alguma coisa com vocês, com essa cultura que é tão linda, tão inspiradora, tão tocante, tão emocionante. Obrigado. É uma honra. O Amazonas agradece, né? Suas palavras, é sua honraria. O programa Espaço Radical é? É só o creme. O programa Espaço Radical é? Só o creme. Fala meu amigo, Paulo, fala pra gente qual é o teu papel, o que você faz, qual é o teu enredo. Eu sou o João do filme, essa aqui é a minha irmã. Eu sei que ela era a Maria, né? João? João, o rapaz que faz o par romântico com a atriz principal, a Jasmine. E esse papel tu não gostou, né? Amei, amei. Fui pago pra fazer uma coisa que eu sempre gostei. Olha você, amei, amei. O programa Espaço Radical é? É só o creme. Mi, mi. O programa Espaço Radical é só o creme.